E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Sexta-feira, dia da contextualização. Estamos chegando nos finalmentes da interpretação do método de contextualização de história. Tá quente pra caramba aqui. Década de 60. Olha só, ó. Década de 60, muito importante década de 60. Algumas coisas extremamente relevantes pra gente na história do mundo, na história do Brasil. Eu já vou te convidando a me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar o like. Não custa nada. Dá esse like aí pra gente fazer esse canal crescer, ok? Na última aula, nós falamos da década de 50, da consolidação da Guerra Fria. Então vamos lá. É logicamente que a gente está vivendo as consequências disso, não é mesmo? Lembra que eu falei na aula passada sobre o início dessa corrida espacial? Pois é. Em 1961, até tinha citado na última aula, O cosmonauta soviético Yuri Gagarin chegou ao espaço. Sim, ele foi o primeiro homem, em 1961, a atingir o espaço pela União Soviética. Olha a corrida espacial aí. Só que, em 1969, Neil Armstrong, pelos Estados Unidos, pousou na Lua. Então, se a União Soviética atinge o espaço em 1961, em 1969, os Estados Unidos chegam à Lua. Certo? Então, eu diria a vocês que aí a gente está falando basicamente de um... Não é o fim da corrida espacial, mas talvez a gente tenha chegado no ponto máximo, pelo menos é o que eles acreditavam. Hoje estão falando de Marte, né? A gente envia sondas para Júpiter, Marte. Daqui a pouco o ser humano está pisando em Marte, né? As expectativas aí, né? Enfim, mas, de fato, é algo extremamente relevante. Vocês concordam? Tá, então a gente está dentro da Guerra Fria. Vocês percebem? Não tem como falar de outras coisas na década de 60, a não ser dessa Guerra Fria aí, que aconteceu um tema extremamente interessante de estudar. A 1961, ainda no ano de 61, vocês lembram que a gente falou na década de 50, que teve a Revolução Cubana, em 59? Em 61, Estados Unidos rompe relações diplomáticas com Cuba. Estados Unidos define que não vai mais apoiar Cuba, né? Que não vai ter mais relações. Na verdade, o cara que tinha o presidente de Cuba antes da Revolução era o Fulgencio Batista. Ele era um ditador em Cuba e ele era apoiado pelos Estados Unidos. Agora Cuba tem um governo revolucionário, né? De Fidel Castro, Che Guevara, por aí vai. Então, os Estados Unidos rompe relações diplomáticas com Cuba. No ano seguinte, em 62, a gente vai ter a famosa crise dos mísseis. O que seria a crise dos mísseis? Cuba recebia suporte de mísseis da União Soviética e a União Soviética acabou cercando Cuba e a União Soviética aceitou a condição dos Estados Unidos, que seria simplesmente retirar os seus mísseis de Cuba para ajudar Cuba, enquanto a condição foi que os Estados Unidos também tivessem uma nova política em relação ao Oriente Médio, né? Bom, na prática não é bem assim que funciona, que aconteceu tudo, mas, de fato, Cuba viu a retirada dos mísseis soviéticos ali da região. Isso tudo é um processo, tá? Aqui eu pretendo fazer um vídeo mais específico para você sobre isso. Mas isso tudo levou, em 1963, a declaração de embargo econômico dos Estados Unidos à Cuba. O que significa isso? Eu costumo relacionar o embargo econômico, tornar algo parecido com o embargo ou o bloqueio continental que Napoleão fez com a Inglaterra em 1804. Vocês lembram disso? Que vocês parem de comercializar com a Inglaterra, porque senão eu vou invadir o país de vocês, os respectivos países. Os Estados Unidos, ele definiu, ele promoveu um embargo econômico. Ele fez com que todas as nações que fossem aliadas aos Estados Unidos parassem de enviar mercadorias de comercializar com Cuba. A ideia é tentar mostrar que o socialismo não dá certo. Então, você tenta destruir Cuba pela sua própria economia, já que era uma economia extremamente deficiente nesse sentido. Então, os Estados Unidos promoveu o embargo econômico à Cuba. O presidente dos Estados Unidos era o John Kennedy. Ele que, naquele mesmo ano, foi assassinado. Ele tomou um tiro e morreu. Também foi um presidente importante para a história dos Estados Unidos, principalmente para essas relações da Guerra Fria. Mas ele foi aquele presidente que tomou um tiro na cabeça, vocês lembram disso? E morreu em 1963 mesmo. Mas agora vem para o Brasil, porque ainda está ligado na Guerra Fria. Existe essa promoção dos Estados Unidos de que o socialismo é algo ruim, uma demonização do socialismo. Isso é fato, porque isso, inclusive, acontece até hoje, uma certa demonização. E isso deu muito certo aqui no Brasil, porque o presidente do Brasil era o João Goulart, que estava exercendo o mandato após a renúncia do Jânio Quadros. O João Goulart era o vice, ele se tornou um presidente nos moldes parlamentaristas, em 1961. Em 1963, ele assume com poderes de presidente mesmo. Ele propõe no Brasil, em 1963, as famosas reformas de base, reforma tributária, a reforma, principalmente a reforma agrária, que ele fala de um processo popular de reforma agrária. E ele vai ser muito criticado aqui no Brasil. O João Goulart vai ser muito criticado por setores extremamente conservadores da sociedade, entre eles o exército, entre eles a igreja católica, o grande empresariado, a classe média alta no Brasil. E aí vai acontecer em 1964 o advento da República Militar, o golpe de 1964, que vocês podem ficar tranquilos, apesar do processo ser um processo que não foi tão simples assim. O João Goulart ficou sem apoio do Congresso, ele pediu apoio do Congresso, os militares anunciaram o golpe, em 31 de março de 1964, ele pediu ajuda do Congresso, o Congresso recusou o apoio do João Goulart, ele renunciou e fugiu. E aí os militares assumiram, primeiro através de uma junta militar, depois através do primeiro presidente, o Castelo Branco, que tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre a ditadura militar. Então foi um golpe, o pessoal, ah, mas ele renunciou. Mas foi anunciado o golpe, se ele não tivesse renunciado, ele sofreria o golpe. E não é objetivo aqui discutir nesse ponto, até mesmo porque a prova de vocês, a historiografia, o Enem, outros vestibulares trabalham como golpe de 64, e como ditadura de 64. Então é isso que aconteceu. Dentro do contexto da Guerra Fria, a tentativa de acabar, a justificativa foi acabar com os socialistas, ou os comunistas no Brasil, que são não necessariamente só comunistas, mas pessoas que estão ligadas a uma causa mais progressista ou popular, que não necessariamente sejam socialistas. Certo? Isso é o que acontece. E aí o governo militar vai fechar o Congresso, decretar estado de sítio, e vai governar através de atos institucionais, que são decretos que não necessariamente têm permissão do Congresso, até mesmo porque eles fecharam o Congresso. Então, assim, é quando o presidente fala, quando ele assina o ato, já está valendo a lei. Isso é uma ditadura. Você não tem a participação parlamentar. Vocês entendem? Quem está ditando as regras? Quem está ditando a política de um país? E é em 1968 que é promulgado aí o Ato Institucional Número 5, que é talvez o que vocês precisam mais saber na história do Brasil aí nos anos 60, 68. Foi um ano muito importante no mundo inteiro. Mas 68 no Brasil é quando o Ato Institucional Número 5, que é o mais famoso, diz que é retirado os direitos individuais, os direitos civis e individuais das pessoas. como, por exemplo, a gente passa a ter prisão sem ordem judicial, a gente perde, né, as pessoas perdem direito ao habeas corpus, que seria esperar o julgamento, né, em liberdade. E isso vai favorecer várias coisas. O Ato Institucional Número 5, vai favorecer, por exemplo, a tortura. A tortura porque não existia defesa ao cidadão que era preso e também favorece a censura. Não podia falar mal dos militares, né? Então, é o que vai acontecer na história do Brasil. Eu vou deixar linkado pra vocês o vídeo sobre ditadura militar que eu fiz aqui. Tá muito, muito completo. Tá muito bom, na minha opinião. Então, vocês percebem que os anos 60 é um ano de bastante movimentação e essa movimentação está diretamente ligada na Guerra Fria. A gente falou do Brasil, mas teve ditadura também, nos moldes parecidos também, que a gente vai ter depois na Bolívia. Inclusive, foi na Bolívia que o Ernesto Guevara de la Serna, nos anos 60 e 63, se eu não me engano, foi morto, né, foi assassinado, inclusive. Então, a gente vai ter depois, lá na frente, a Argentina vai passar por um processo de duas ditaduras. Tá basicamente tudo ligado à Guerra Fria, vocês percebem? Dessa bipolaridade que a gente tá falando. Certo? Bom, entendido palavras-chave, né, ou palavras-passe, né? Então, vamos lá, gente. Eu costumo colocar como palavras-passe aqui pra vocês, não tem muito segredo. Principalmente, embargo a Cuba. Então, acho que uma boa palavra-passe é embargo a Cuba. E 64 seria ditadura no Brasil. Ditadura militar. Acho que nessa aula eu trabalho com essas duas palavras-passe porque elas representam bem a década de 60, na minha opinião. Ok? Mas essas são as minhas palavras. Vocês podem e devem deixar as suas aí na descrição ou pensar nas suas, anotarem aí no caderno. E eu espero ter ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer. Beijo. Fui!